JECA TOTAL JECA TOTAL JECA TOTAL Olá minha gente do bem, nós vamos começar o segundo JECA TOTAL podcast e hoje nós temos um papo aqui muito bacana. O JECA TOTAL é uma realização da Secretaria de Comunicação do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto e da Secretaria de Cultura do mesmo PT aqui da cidade. Antes de qualquer coisa eu quero agradecer a minha companheira que ela fica nos bastidores, mas esse podcast também é dela, ao Zé Alfredo Carvalho, ao Anderson Zorea, ao Cipó e quem eu vou apresentar aqui, a minha convidada de hoje é Adriana Scanavês. Tudo bom, Adriana? Tudo bem, Márcio. Obrigada pelo convite. Eu quero dizer que é um prazer enorme, eu já falei várias vezes para você pessoalmente, mas eu quero falar em público que eu sou seu fã e tenho uma admiração pelo seu trabalho e pela sua militância pela cultura. Ah, e o carinho, o respeito e a admiração é muito recíproco, Márcio. Obrigada, minha querida. Obrigada. Adriana, você é atriz, mas principalmente palhaça. Sou. Então, a gente estava conversando aqui um pouquinho off, você veio de Holândia, cursou teatro aqui em Ribeirão Preto. Sim. E aí, depois disso, o que você fez? Bom, eu saí da faculdade, já na faculdade de artes cênicas, eu tive contato com o meu professor Dino Bernardi, que é uma referência aqui no nosso estado. E comecei a trabalhar com ele antes mesmo de sair da faculdade dentro da Cia Cornucópia de teatro, né? Companhia que até hoje faço parte, mas em 2012 eu fundo a minha companhia, que é a tua companhia, junto com a minha companheira Cíntia, e ali a gente começa a desenvolver mais palhaçaria do que teatro, né? Falei, vou ficar no teatro aqui com o Dino, vou explorar a palhaçaria dentro da minha companhia, porque a minha companheira já tinha um histórico de palhaçaria, né? Já vinha de um movimento forte ali de Presidente Prudente, com Rosa dos Ventos, com grupos já conhecidos da palhaçaria. E comecei a estudar para dirigir ela no espetáculo que a gente tem até hoje, que é a Palhaça Sola, e dali não paramos mais, entendemos, nos apaixonamos pelo estudo da palhaçaria mesmo, comecei a trabalhar, nasceu a Modéstia, que é a minha palhaça, que é a companheira da Piolinha, que é a palhaça da minha companheira, e estamos aí até hoje. A companhia vai para 10 anos, assim como o meu relacionamento, e a gente fica ali no teatro com a Cornucópia, na palhaçaria com a tua companhia, e no meio disso com a produção cultural também, que a gente desenvolve um trabalho. Durante a pandemia, a gente fez algumas reuniões, e eu não entendi, agora eu não entendi, porque eu lembro de te perguntar se é Antuáça, Atuáça ou Atua-se. Isso, Atua a companhia. Tem uma história engraçada desse nome, porque as pessoas perguntam, Atua, porque é um nome até comum, né? Um dia eu e minha companheira brincando, a companhia ainda não tinha nome, porque a gente estava começando a trilhar essa perspectiva de montar espetáculo e tudo mais, e a gente cantando a musiquinha do Como Pode um Peixe Vivo, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. A hora que a gente falou isso, nós falamos, vai ser esse nome, a companhia. Atua a companhia. Mas é atua de ser ou de atuar? Atua do que você quiser entender. Exato, atua de atua companhia e atua de atuação. E aí ficou a tua companhia. Eu estava começando a te contar, eu, na década de 80, eu fiz uma peça no Rio que chamava Super Zé, eu trabalhei como ator também. E eu fiz um palhaço, eu baixinho, eu tenho 1,62m, o meu amigo tinha 2m e pouco. E era muito bacana. Ele acabou seguindo, ele acabou sendo um palhaço gigante no programa da Angélica. Eu saí do teatro, mas ele continuou. E vocês estudam a palhaçaria brasileira. E nós falamos agora aqui do Benjamin. Eu queria que você falasse um pouco, porque quando eu soube, eu conheci o Benjamin por meio dos livros do Tiorão, do Zé Ramos Tiorão, falando da cultura popular na cidade. Ele usava blackface, né? Sim, usava e que depois a gente desmistificou essa questão. E como é que chama blackface no negro? Whiteface? Whiteface. Porque ele botava branco, né? Ele botava branco, whiteface. É isso mesmo. Nunca tinha passado. Eu pensei agora, quando eu falei pra ele, como blackface, se ele era negro. Sim. Foi o primeiro palhaço negro ou o primeiro palhaço do Brasil? Primeiro palhaço negro. Negro, né? Negro, negro. E aqui na história de Ribeirão a gente tem o Piolim, que todo mundo conhece também. A gente começou um estudo num período que nós recebemos um convite pra ir pras fundações casas. E aí apresentávamos nas fundações aqui da região de Ribeirão Preto, depois se estendeu pra interior de São Paulo e começamos a estudar cenas clássicas pra poder apresentar dentro da fundação casa. E aí a gente começou o estudo da palhaçaria, entender, inclusive, esse lugar da palhaça negra, que é um lugar ainda incomum. Existem palhaças negras, mas ainda é uma parcela muito pequena. E o que isso representa, inclusive, nesse momento que a gente vive, né? Porque ainda é um espaço que a gente discute pouco. Existe alguma diferença, sem ser só da língua, do quando se é um palhaço ou quando se é um clau? Ou não? Olha, muita gente fala sobre isso, né? Porque clau é uma nomenclatura inglesa, né? Mas eu entendo, eu me recuso. A gente, dentro da nossa companhia, eu e minha companheira, a gente não fala clau. Nós falamos palhaças por conta de defender a nossa língua, né? Porque eu acho que, no fazer, o clau e o palhaço, eles estão no mesmo lugar. É mesmo? No mesmo lugar. Tem gente que diferencia. Eu entendo, dentro do estudo que a gente desenvolve, que é a mesma coisa. É só uma nomenclatura diferente. E quais são seus projetos atuais no âmbito do teatro? Ou da palhaçaria, claro. Nós temos o espetáculo Palhaça Sola, que agora a gente está fazendo uma gravação para poder disponibilizar ele em audiovisual. Não uma gravação de teatro, mas uma versão audiovisual, né? Estamos montando um espetáculo novo, que chama Planeta Só Terra, que também é um monólogo que eu dirijo e é a Cíntia que faz. E estamos montando um número também de palhaçaria e número de trapézio, que chama Cadê, que sou eu e minha companheira em busca do nariz ali, na brincadeira do trapézio. Então, atualmente, a gente tem esses três projetos de palhaçaria. Legal. Andrei, eu vou te fazer uma pergunta agora que é praticamente irresponsível, né? Mas como eu estou fazendo um inventário das pessoas que eu convido, que eu vou convidar para cá, eu queria que você me respondesse o que é cultura para você. Pergunta de milhão, hein? De milhão. Pergunta de milhão. Nossa, é complicada essa pergunta, né, Marcio? Porque a gente, na militância, a gente fica falando o tempo todo de cultura, né? E aí, quando vem essa questão, o que é a cultura? Nesses tempos mesmo, nós divulgamos um vídeo do Gil dizendo que cultura é tudo, que a gente precisa tirar a cultura desse lugar intocável, né? Nós e a cultura. Eu entendo muito nesse caminho. Cultura é a forma que a gente encontra de viver em sociedade, de viver em comunhão, em coletivo. A forma que a gente se expressa, o que a gente veste, o que a gente fala, é cultura, né? É a forma que vai notear a nossa postura e como a gente vai viver e enxergar o outro. Então, eu não consigo desassociar a cultura de todas as escolhas que a gente faz na vida, né? E fica difícil definir, porque, em geral, quando se fala cultura, se pensa em arte. Exatamente, é muito diferente, né? Artes, eu acho que é uma ferramenta dentro da cultura, mas não é somente isso, né? Por isso que quando a gente, na militância, fala, nós estamos brigando por cultura, muitas vezes as pessoas acham que a gente está brigando pelo teatro, que a gente está brigando pela música, pela dança. Nós estamos brigando pelos direitos culturais que é de todo mundo, que é dos fazedores e fazedoras de cultura, mas é para a dona de casa, é para o senhorzinho que está em casa, é para as pessoas, para os cidadãos e cidadãs, para os munícipes, é para todo mundo, direito cultural de fruir cultura, de respeitar as manifestações e expressões culturais na sua diversidade, do que acontece ali no seu território, do que acontece na periferia, do que acontece em lugares que você ainda não conhece. É muito mais abrangente do que só as artes, especificamente, inclusive, desse circuito hegemônico, né? Porque, além de tudo, a gente reconhece artes como teatro, dança, música, cinema, e a arte em si também é muito mais abrangente que isso, né? Como que você vê essa diferenciação que a sociedade faz entre, por exemplo, arte erudita, arte popular, artes visuais e artesanato, teatro profissional e... teatro amador. Teatro amador. Como você vê isso? Nossa, primeiro que essa questão do erudito, eu não sou uma especialista nisso, mas eu tenho um entendimento que... Muito equivocado quando a gente coloca essa comparação do erudito e popular, como se o popular não precisasse de estudo. A gente associa o erudito a essa elite, ao estudo, ao acadêmico, quando o popular, ele também é estudado, ele também está na academia, ele também tem uma história, né? Então, eu não consigo entender muito essa diferenciação. Eu acho que tem diferença na arte, da música erudita, da música popular, mas eu entendo que as pessoas colocam esse erudito como sendo melhor e não como sendo uma característica diferente, mas como se estivesse num patamar diferente do outro. E o profissional e o amador, eu compreendo que, tecnicamente, os dois podem ter a mesma qualidade. Eu acho que o que define é que um, você vive daquilo. E o outro, você pode ter a mesma dedicação, o mesmo empenho, o mesmo estudo, mas provavelmente você não precisa daquele segmento pra sobreviver, pra viver financeiramente. Eu entendo o profissional e o amador nessa diferença específica de financiamento. Porque eu conheço muito grupo amador, que é bom pra caramba, e que bate em muito grupo, que se diz profissional, inclusive. Eu tava tomando banho, pensando pra vir pra cá, e eu pensando em quem convidaram, e todo mundo pensando em saco de erudito popular, e me veio na cabeça um violonista muito famoso e um amigo aqui de Ribeirão, que é um super violonista também. Os dois são dentistas. E os dois ficaram como dentistas da vida. Um é o Guinga, que é o maior violonista do Brasil. E o Guinga foi como um diretante do violon, mas é um super profissional, um super compositor. Então não tem... Essa diferenciação, me parece, que é um pouco pra ajudar a dominação da elite sobre... da elite dominante sobre os dominados. Eu só consigo entender por aí. Total. porque vários artistas conviveram, beberam do artesanato, seja ele da cultura negra, dos indígenas, dos ribeirinhos. Enfim, quantos artistas não vão chupar, entre aspas, aprender, internalizar aquilo pra depois fazer a sua própria obra. São vários que trabalham assim. Eu acho. Nossa, achei que... Você colocou de uma forma maravilhosa. Eu acho que é um mecanismo, inclusive, pra apagar a história de outros artistas e de outras artes em geral. Eu vou falar aqui constantemente no PR Bourdier, que eu estou estudando agora. Ele fala que é isso, que é a escola que é a responsável por criar os cânones. Por quê? Há quanto tempo você ouve falar dos mesmos livros pra serem lidos no Enem ou no vestibular das faculdades. Ninguém coloca... Quer dizer, coloca, mas muito pouco. É como se você... Parece que se você não leu o Machado de Assis, você não leu nada. Exato. Tirando nenhuma importância do Machado de Assis. Pelo contrário. Mas há coisas acontecendo. Então o Pierre Bourdier fala que a escola, inclusive, ela cria essa defasagem. Parece que tudo que é bom está lá atrás. Exato. E outra coisa também. Tudo que é bom está lá atrás. E quantas lá de trás que foram apagadas? Sim! Que não são vistas, que ninguém diz, que não é estudada na escola. Você topou num ponto super legal. Eu nunca acreditei em todos os períodos que só existisse aquele cara. Eu não consigo acreditar que só o Beethoven era bom na época dele. Só o Mozart e o Haydn eram bons. Quantos ficaram no meio do caminho porque não tiveram oportunidade? E isso acontece agora. Então vou aproveitar e puxar para você. Você pensa no teu trabalho em fazer alguma coisa independentemente de buscar um sucesso estrondoso, digamos assim. Porque para o público em geral, o sucesso estrondoso é ser atriz da grupo. E o pessoal do teatro em geral não está nem aí com a grupo. mas às vezes pinta uma oportunidade e tiver que trabalhar, vai trabalhar assim. Mas não é objetivo. Para você, assim, você prefere trabalhar nessa coisa mais artesanal porque o teatro é muito mais artesanal, muito mais interessante. Durante um tempo, logo que eu me formei, eu trabalhei como educadora social. Ali eu entendi que a arte era uma ferramenta de transformação social. Aquilo me dava um prazer gigante. Saber que através do teatro a gente conseguia discutir pertencimento do território, discutir a realidade daquele território que eu fazia parte. E eu acho que isso ainda está muito em mim. Eu não trabalho mais enquanto educadora social, mas eu acredito que no meu fazer artístico dentro do teatro e da palhaçaria, entender o meu sucesso é entender que eu estou cumprindo essa missão. Que eu estou chegando em lugares que a maioria dos territórios não tem acesso às artes em geral, que a gente está possibilitando discussões sobre isso, que a gente está abrindo para jovens, para crianças, para pessoas que não têm contato com as artes, mesmo não tendo ou dentro da escola ou fora, que a gente consegue chegar com essas questões. Isso, para mim, é o sucesso. O teatro chegar onde ele não chega, a palhaçaria chegar onde ela não chega e que essa ferramenta também possa trazer discussões que no dia a dia talvez se não fosse pela arte seria, nós estamos vivendo essa cultura do ódio, muitas vezes na arte a gente consegue diluir essas discussões de forma lúdica, leve, não fica só na palavra, na discussão do você entende o que eu estou dizendo? A arte tem esse lugar também, da sensibilização e do resgate de coisas que a gente quer discutir através do lúdico. Para mim, é esse o sucesso, eu consegui através daquilo que eu escolhi fazer que é do teatro e da palhaçaria, discutir coisas importantes da nossa sociedade. Se eu conseguir fazer isso, eu estou satisfeita, eu estou com sucesso, não preciso ir para a Globo, não. E se eu conseguir me manter financeiramente, melhor ainda. Melhor ainda, né? Tem um teórico canadense chamado Howard Gardner que ele quebrou que ele quebrou essa coisa do teste de QI, porque teve uma época inteligente, então era só aquele que sabia matemática. Então ele dividiu em oito inteligências. Uma delas ele chama de inteligência interpessoal e inteligência intrapessoal. Quer dizer, capacidade de se relacionar e desenvolver a autoestima. Você acha que o teatro ajuda nisso? Nossa, não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida. tanto que o teatro às vezes ele é ferramenta dentro de empresa, dentro de processos para a pessoa conseguir se expressar melhor, se apresentar melhor. O teatro ele não está só nesse lugar da arte, ele está como ferramenta mesmo de emancipação do pensamento, de postura, de protagonismo. Eu tenho uma história, se você me permite contar rapidinho. Eu tinha um aluno nesse período que eu era educadora social e era um menino essa ONG que eu trabalhava era na periferia e esse menino já estava envolvido no tráfico de drogas e tudo mais e ele tinha uma baixa estima enorme e ele não gostava de fazer as minhas aulas, ele ficava sempre muito quietinho. No final do ano vamos montar o espetáculo, ele não queria participar de jeito nenhum e aí eu convenci ele a fazer uma ponta. Ele passava de uma ponta a outra e tinha uma fala. Era uma fala engraçadinha, ele fazia uma gracinha e saía. Deu muito trabalho para ele aceitar, mas ele aceitou. No dia da apresentação, ele fez e ele foi um sucesso. As pessoas saíram dali lembrando dele e ele tinha, e era assim, 15 segundos de passagem. E ele entendeu o protagonismo dele, ele entendeu as pessoas, a importância das pessoas enxergarem ele. Esse menino se transformou em uma outra coisa depois disso. ele chegou para mim e falou, olha, eu não vou morar mais com a minha avó que era naquele território que ele morava, eu vou morar com a minha mãe porque eu não quero mais ficar no tráfico, eu quero fazer teatro, eu... As pessoas me enxergaram. Olha que legal. Você ouvir um adolescente dizer isso, as pessoas me enxergaram, é isso que as pessoas no fundo querem. Elas querem serem vistas, elas querem serem respeitadas. E eu acho que o teatro tem essa função também. Então quer dizer que além de desenvolver a inteligência intrapessoal, interpessoal, ela dá visibilidade àquilo que ele tem. Ela dá visibilidade, ela dá protagonismo, você é protagonista da sua vida, das suas escolhas. O P. R. Bourdieu diria que ela dá distinção. Ela dá distinção. Entendeu? Porque você pode... Nós não somos ricos, não tem artista rico, a não ser os que estão... Os midiáticos. Os midiáticos, né? Mas a gente sempre se distingue na sociedade, mesmo sem dinheiro, pelo capital cultural que a gente tem e por aquilo que a gente faz diferente dos outros, né? Sim, com certeza. Mas além do trabalho, da palhaçaria, do teatro, você também é uma militante da cultura. Inclusive, você é pré-candidata a deputada estadual num coletivo. Fala um pouquinho pra mim sobre isso. Como que isso aconteceu da militância até a militância partidária? Tá. Pandemia. Eu acho que muitas pessoas estão falando da vida assim, é a vida antes da pandemia, né? E a vida depois da pandemia. No começo da pandemia, eu vi muitos amigos passarem necessidade. muita gente ali das artes que eu conhecia com muita dificuldade de se reinventar. De falar, o que que eu vou fazer? Não posso sair da minha casa. Não posso... O que que eu vou fazer? E na época, eu tava tramitando Aldier Blanc, né? A lei emergencial. E eu já era produtora. Comecei a trabalhar com a produção em prol dessas pessoas que não davam conta de pensar fora da caixa naquele momento. De como a gente vai se reinventar. E aí, eu e minha companheira fizemos um projeto que chama E Agora Produção. Que era pra ajudar essas pessoas a se produzirem, a entender de tal. Comecei a estudar Aldier Blanc, comecei a criar núcleos pra... de tirar dúvida de como que você pode continuar o seu trabalho da sua casa. E é um bichinho, eu falo, é um bichinho que te pica, né? Que não tem mais volta. Quando eu entendi que o que eu sabia podia ajudar muito as pessoas, eu falei, eu preciso ficar nesse lugar. Comecei a me ocupar, a entrar em movimentos, entrei no Fórum Pro Cultura da Região Metropolitana, entrei no Fligsp, que é o Fórum do Litoral Interior e Grande São Paulo. Fui entrando nos movimentos, fui participando dos debates, fui entendendo a problemática que a gente tem quando a gente fala de políticas públicas da cultura. Fui me aproximando dessas pessoas que já estão aí na luta há muito tempo, muito antes de pandemia, porque essa luta pelo desmonte da cultura, ela não vem agora, já é uma luta antiga. E aí me aproximei desse núcleo e a gente, desde então, desde o começo da pandemia, vem pensando em espaços que a gente possa ocupar e de fato parar de tampar buraco, criar novas perspectivas para as pessoas e não só para os fazedores de cultura. Aproximar esse diálogo de cultura das pessoas, porque as pessoas, em geral, elas não falam de cultura. A gente fala do SUS, a gente fala de outros sistemas, mas quando vai falar Sistema Nacional de Cultura, o que é isso? Para que serve? Isso deveria estar na boca das pessoas. Você tocou num ponto, desculpa te contar, você tocou num ponto muito importante, porque a gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, a gente tem o SUAS, que é o Sistema Único da Sistema Social, e o Sistema OSNC, que é o Sistema Nacional de Cultura. E quando a gente fala disso, é inaceitável? Por quê? Para quê? O que é isso? Mas você acha que na pandemia também as pessoas começaram a dar mais importância ao que a gente faz? Ah, com certeza. A cultura salvou as pessoas do enlouquecimento, de uma forma, salvou assim, porque muita gente adoeceu, não só da doença, mas de tudo que a gente viveu. Mas quem segurou a sanidade das pessoas em casa? A leitura, o cinema, as séries. Foram as manifestações culturais, as expressões. E quem não fazia isso fez o quê? Eu vi muito acontecer, você bebeu demais. Eu vi muita gente bebendo demais durante a pandemia. Quem se revirou ali e falou, vou fazer de outra maneira foi a cultura. E muitas vezes dando um trabalho de graça, oferecendo seus trabalhos ali virtualmente de graça. De graça, de graça. Sem receber nada, passando necessidade em casa, porque os trabalhadores da cultura também passaram necessidade. E aí, voltando na história, dentro desse coletivo, muito motivado pelo Fligsp, nós decidimos, vamos manter esse coletivo e vamos montar uma chapa coletiva para concorrer na Lespe. Porque chega de nós sem nós. Chega de colocar na mão de outras pessoas os nossos desejos em relação à cultura. Vamos nós falar nesses espaços de poder sobre a cultura. Então, hoje, nós somos um coletivo de 13 pessoas espalhadas pelo Estado de São Paulo, de regiões distintas, pessoas que têm um entendimento dos seus territórios, de como a cultura está nesses locais. E a gente se juntou, montamos o povo da cultura e é esse coletivo que vai sair para a mandata coletiva para a pré... Estamos nesse momento pré-campanha, para a Lespe, para a candidatura a deputada estadual. Fala-se muito na bancária BBB, né? Bala, Boi e Bíblia, né? Dos evangélicos, dos latifundiários e dos policiais. Então, agora a gente vai fazer uma BBC. Bala, Boi, Bíblia e cultura. E cultura. A gente tem que se coletar. Eu vejo muita crítica. Quando eu comecei, eu comecei a militar fortemente assim há pouco tempo, mais velho mesmo. E muita gente escrevia nas redes sociais. Oh, mas volta para a música. Volta para... Como se não fosse possível casar música com militância política. Como você vê isso? Olha, eu acho desassociável. Eu acho desassociável porque a gente, fazedor de cultura, a gente não está tão longe da política assim. O que a gente está fazendo todos os dias na rua não está distante. A diferença é que é uma política institucional, né? Você sai de um movimento para ir para um lugar institucional. Mas onde estão as leis? E que mania é essa que a gente tem? Que visão é essa dessa velha política de que as pessoas que estão lá elas estão distantes do que elas estão defendendo. Se a gente vai defender cultura, que tem alguém da cultura ali. Se a gente vai defender saúde, que tem alguém da saúde. Que a gente possa ter representante de todas as áreas, de todos os segmentos, porque a gente tem conhecimento das necessidades, das políticas públicas que a gente precisa. Chega de dar essa demanda para outros e outras. Então, eu não nos associo. Eu acho que a diferença é que nós, e aí eu falo pelo povo da cultura, nós não estamos querendo ter profissão, sermos políticos por profissão. Nós estamos querendo exercer a política institucional. Nós estamos querendo ter voz e vez nas construções da lei. Nós estamos querendo voz e vez para a hora que falar de cultura falar, epa, a gente sabe dos nossos territórios. É disso que a gente precisa. Não é disso que vocês estão falando, não. Você acha que sem essa militância de trabalhadores da cultura, de artistas, teria saído, o Congresso se mobilizaria para fazer a lei, a lei Paulo Gustavo, principalmente a lei Aldir Blanc? De jeito nenhum. De jeito nenhum. São leis que saíram das bases. da militância, do povo pedindo, da necessidade. Tanto a lei Aldir Blanc como a Paulo Gustavo. E o veto, que esse ser que ocupa a presidência que eu nem falo o nome, esse veto também caiu pela militância, pela luta das pessoas de base. Senão não teria acontecido e não teria caído o veto. Eu tenho certeza disso, porque ninguém ia se mobilizar para fazer isso. Imagina. E eu acho que é isso que a gente está tentando transformar. Essa sociedade que não briga pela cultura porque não enxerga e não se sente pertencente dela. Como se cultura fosse direito dos fazedores. Mas, espera lá, a saúde é direito só dos médicos? Não é de todo mundo? O direito, o advogado, ele advoga para ele ou ele advoga para a sociedade? Por que a cultura também não é de todo mundo? Porque eu ainda vislumbro um momento em que a sociedade de forma geral vai lutar e vai defender a cultura do nosso país. Eu ainda acredito nesse momento. Porque a cultura, como você falou, ela tem um elemento também terapêutico. Como se na pandemia não fosse a cultura, uma terapia informal, as pessoas tinham pirado, todo mundo. Ela está em muitas instâncias, a cultura, né? Inclusive, esse é um bom papo para a gente discutir as transversalidades da cultura. A cultura está na educação, ela está na saúde, ela está na segurança pública. Olha o debate de cultura dentro da segurança pública, o tanto que é importante quando você entende o território e você ocupa esse território e dá o sentimento de pertencimento das pessoas que estão ali. Olha como aquilo em termos de violência tem uma redução drástica. Olha o que a fábrica de cultura, por exemplo, o projeto de fábrica de cultura faz. É isso, não é? Entra num espaço periférico e muda aquela realidade. Estou falando nesse lugar de violência, desse tipo de estatística. Não é no sentido de vou colocar cultura na periferia. Isso é uma discussão também que a gente sempre precisa afirmar. Periferia tem sua cultura. É que a gente tem muros invisíveis e acha que a coisa não acontece. Não nesse sentido, mas no de segurança pública é um exemplo muito claro de como a cultura influencia. Eu comecei a ler um livro hoje que se chama Cultura e Direitos Humanos. Quer dizer, a cultura está ligadíssima aos direitos humanos, tanto na Constituição brasileira como na ONU, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. e cada vez foram ampliando. Eu não consegui ler até agora, cada vez mais ampliaram, estão ampliando os passos da cultura sendo reconhecidas como parte dos direitos humanos. Isso é muito importante para a gente. Agora, você tocou num ponto muito interessante que eu acho que a gente tem que conversar, que é exatamente sobre a Fábrica de Cultura 4.0. Antes de qualquer coisa, qual avaliação que você faz da gestão cultural pública aqui na cidade? Nossa. Olha, eu acho que é uma gestão que não enxerga a cultura, que não vê o potencial da cultura, muito pelo contrário. Tem um histórico, eu defendo isso, de apagamento, de levar a cultura para lá que aqui a gente não precisa disso. Sendo bem clara, eu não vejo uma secretaria que trabalhe, acredite no potencial cultural do nosso município, porque a gente está falando, Ribeirão Preto, vou usar o exemplo do PROAC, que é o único programa de Estado que as pessoas conhecem melhor, que é o único programa de fato de Estado que funciona. Nós estamos, Ribeirão Preto é a terceira cidade com maior recurso, que pega maior recurso. A gente tem uma cadeia produtiva gigantesca, em contraponto, nós temos uma gestão que não olha, que não reconhece essa cadeia produtiva e que muito pelo contrário, e que não escuta, não dialoga, passa por cima do conselho, não reconhece o conselho como uma ferramenta de participação social e, assim, vai de mal a pior. Eu quero conversar agora com quem está nos assistindo, porque o que acontece é que a fábrica de cultura 4.0 é um projeto do Estado muito interessante, como a Adriana já falou, mas era para estar na periferia, para as pessoas que não têm acesso nem à fruição nem ao fazer cultural. Então, eu vou dar um histórico para vocês que, em 1996, a prefeitura doou uma pequena ruazinha que tinha atrás da fábrica da Antártica e trocou por aquilo que hoje é o Centro Cultural Palace. Bem, isso é uma história. Agora, na regulamentação do uso do Palace, no artigo 3 do decreto número 168, diz o seguinte, nenhuma entidade pública ou privada poderá instalar-se administrativamente em suas dependências. A nossa gestão de cultura, a secretária de cultura Isabela Pessotti e o prefeito de Hogueira, resolveram instalar no alto do Morro de São Beto, ali onde está o Teatro de Arena, o Teatro Municipal e a Casa da Cultura que é um patrimônio histórico. Não satisfeitos em não levar isso para a periferia, colocar isso praticamente no centro da cidade, imaginem que mora distante para chegar aqui, quanto gasta, isso vai ser fácil vir. Eles, 24 horas antes, avisaram os funcionários para saírem do prédio, para mudar para outro lugar, que eles iam começar as obras, mas não consultaram nenhum conselho de patrimônio, nenhum conselho de cultura, ninguém. Adri, como você está vendo essa facada que a gente está tomando pelas costas, uma administração como você acabou de falar, que não houve a sociedade civil? O conselho, hoje eu não faço mais parte do conselho, mas já fui conselheira e durante um tempo houve um diálogo em relação à vinda da fábrica, porque o conselho, vou reforçar aqui a fala deles, ninguém é contra a fábrica de cultura por tudo isso que a gente já colocou aqui. Você tem que falar o tempo todo? Tem que falar o tempo todo, ninguém é contra a fábrica de cultura, é uma iniciativa incrível, mas ela está colocada no lugar errado. Nós estamos pensando fábrica de cultura num lugar central, essa discussão já foi feita, inclusive uma das justificativas era, nós vamos colocar corredor de ônibus para chegar fácil, mas não é sobre isso, não é sobre a facilidade de chegar ali, é sobre quanto tempo essa mãe da criança que vai estar ali vai ter dinheiro para pagar o passe para a criança ocupar aquele espaço, para ter aula. Aí a gente tem a notícia que a polícia militar vai ocupar a rádio amador que faz parte desse complexo. Como você pensa uma fábrica de cultura com a polícia militar ali do lado? a ocupação da periferia com o histórico que a gente já sabe de periferia e polícia militar, como é que a periferia vai ocupar com a fábrica de cultura e a polícia ali do lado? Então a gente, tem vários entraves aí que foram dialogados, mas a gente entendeu que essa briga de onde a fábrica vai ser instalada já era perdida. Então tá, então vai ser na fábrica? Vai ser na fábrica. Como isso vai se dar? Porque, por exemplo, hoje a gente tem uma demanda de ocupação do municipal pelos artistas da cidade que quase não dá conta de atender todo mundo para usar. E agora com a fábrica como vai ficar? Explica para quem está nos... A fábrica vai utilizar o teatro municipal e aí tem ali no seu regramento que ela vai usar de segunda a sexta durante o dia e à noite para a população ribeirão pretana para os fazedores. Mas aí eu te pergunto, o espetáculo que vem ele chega para montar para se preparar às sete e aí às oito ele apresenta? Você não ocupa o espaço? Como vai se dar isso? Teatro de arena a mesma coisa. A Casa da Cultura que agora passa por essa reforma que foi arbitrária porque não é que a gente não quer... Tá embargada, inclusive. Tá embargada. Tá embargada. Não é que a gente não quer que reforme. Não é nada disso. Só que cadê os conselhos que precisam estar atuando junto com a gestão? E lá tem a escola a escola de arte do bosque Cândido Portinari e tem a biblioteca Guilherme de Almeida. Para onde vão esses equipamentos? Então, a escola foi uma briga muito grande que nós travamos para que ela não saísse dali porque a identidade da escola está naquele perímetro. Não adianta pegar a escola e colocar em outro bairro. É a escola de arte do bosque. Precisa ficar no bosque. Brigamos, veio a devolutiva que sim, a fábrica vai acolher a escola de arte. Mas vai acolher como? Vai acolher e vai entender a escola, vai colocar outros tipos de aula ali e vai transformar a identidade da fábrica no que é... Isso vai se misturar? A identidade da escola vai permanecer? Ela vai ter autonomia como ela sempre teve? Isso precisa ser discutido. A biblioteca que está ali, nesse desmonte que você contou de sai de um dia para outro, ela também saiu. Atualmente eu não sei para onde ela foi porque eu tenho notícias de que os livros foram para um lugar, os funcionários foram para outro. Mas aí está o problema da gestão. Não tem diálogo. Não tem diálogo. Olha, nós vamos para tal lugar, vamos ficar tanto tempo. E, Off, você falou uma coisa muito interessante. Se a gestão tivesse diálogo com a população, tivesse trabalhando de maneira a realmente fomentar a cultura da cidade, seria a coisa mais fácil do mundo. A gente não ia apoiando. Vamos fazer isso e vamos mudar lá para o palo. São só 50 dias? Tudo bem, fica lá por 50 dias e volta. Mas a gente sabe que, se foi para lá, vai ficar lá e vão continuar não respeitando a gente. Essa sua fala é super importante porque é bom ter um espaço que isso fique claro. Quando a gente briga, porque, por exemplo, agora parte da administração da secretaria foi para o palo, que foi essa lei agora que você acabou de ler. O palo não pode ser ocupado por administração. Ah, mas são só 40 dias. Isso é a devolutiva que eles estão dando para nós. Vamos ficar 40 dias e depois sairemos de lá. Se tudo isso é real, se não existe o interesse de ocupar um equipamento cultural que não deveria ser ocupado, por que isso não pode vir através de diálogo? Por que isso não foi conversado com o Conselho de Cultura, com o Conselho de Patrimônio? Porque isso não gerou um acordo. Só que não. Os conselhos não são ouvidos, eles não têm validade nenhuma e a secretaria faz aquilo que ela quer, do jeito que ela quer e passa por cima de todo mundo, inclusive dos próprios funcionários que nessa mudança não estavam sabendo. Que estão sofrendo, que não tem culpa de nada. Não estamos falando de funcionários. Exatamente. Estamos falando de gestão. Nogueira e Isabela. Exatamente. Rodrigo, chegamos no final. Ah! É sempre assim, meu papo está bom. É sempre assim. Mas eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e pensasse o seguinte, vai que você cruza o Haddad? O que você pediria para ele, em desrespeito a políticas públicas, para a cultura, para a nossa região? Nossa, que espaço importante, hein? Haddad. Eu queria muito que você olhasse para o interior, que você entendesse que as políticas públicas precisam sair da capital. e quando eu falo capital, eu ainda estou falando de um centro hegemônico, porque tem periferias que às vezes as políticas públicas, às vezes não, as políticas públicas não chegam e o interior e o litoral e a grande São Paulo também não tem. Eu gostaria muito que a gente tivesse um debate sobre o sistema estadual de cultura também, um debate sobre a participação social dentro da sua gestão. Cadê o conselho de cultura, que hoje é um conselho de notáveis? A gente precisa cavar, ter espaços de participação social, porque quem entende do nosso território, dos nossos territórios, somos nós, que estamos ali todos os dias. E cada território dentro do estado de São Paulo tem uma especificidade. A nossa cultura é diversa, ampla e plural. E a gente precisa discutir políticas públicas para fora da capital. Adade, ouça os movimentos que estão nos interiores, nos litorais, nas grandes São Paulo e na grande São Paulo. E pense também o sistema estadual de cultura, que é uma coisa que a gente precisa discutir para ontem. Muito obrigado, foi um prazer estar com você. Um abraço. Obrigada, Márcia. Maravilhoso. Obrigado. Abraço para quem está nos assistindo. Isso. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.